Estas imagens foram feitas pelas câmeras de monitoramento eletrônico do programa Pelotão Escolar há quase 30 dias. Um dos homens responsáveis pela pintura em uma escola estadual rouba a câmera de vigilância. Foram quase 10 minutos de gravação, provas de um crime. O homem foi preso antes de deixar a escola. Em Teresina, hoje, são 164 câmeras espalhadas em 41 escolas. As câmeras foram necessidade a partir do momento que a gente começou a visualizar que a grande maioria das ocorrências eram contra o patrimônio. As câmeras ficam posicionadas em pontos estratégicos e registraram no ano passado 18 agressões entre alunos. Problemas que agora são resolvidos com maior rapidez. O Piauí é um dos estados do país com um dos menores índices de tráfico de drogas nas proximidades das escolas. O percentual aqui é de apenas 15%, enquanto que a média nacional é superior a 35%. O projeto Pelotão Escolar é apontado pelos educadores como uma ferramenta importante para diminuir a violência nas escolas estaduais. Em 2011, antes da instalação do programa de monitoramento eletrônico, ocorreram 36 arrombamentos em escolas estaduais. No ano passado, já com as câmeras, foram apenas 17. A escola Elvídeo Nunes, localizada aqui no bairro Marquês, foi invadida por assaltantes em um único mês, três vezes. Por causa das câmeras de monitoramento eletrônico, a polícia foi acionada rapidamente e os acusados presos antes de deixar a escola. Nestas imagens gravadas na escola, um homem armado com uma faca fica quase duas horas no prédio. Tentava roubar computadores. O pilotor escolar é parte fundamental na segurança das escolas. Ele tanto acompanha de lá, acompanhando o que está acontecendo aqui na escola, e a gente chama e ele sempre atende a gente.